Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal. Dessa vez é um vídeo meio diferente dos que eu costumo fazer. É um vídeo, galera, só uma espécie de vídeo informativo. Que é que eu vou recomeçar, vou retrabalhar o projeto que eu fiz há muito tempo atrás, no início do canal. Que é o Planeta Marte. Que é um jogozinho que eu tava com uma ideia bem legal pra fazer. Tava fazendo na IUNIQ versão 3, quanto alguma coisa lá da IUNIQ, não manjarra quase nada lá. Ainda não manjo muito, mas agora com alguma ajuda aí, eu vou estar retomando, galera, o projeto aí do Planeta Marte. Que é um jogo que eu fiz, que eu fiz uma espécie de demo, mas não concluí o game, eu formato em PC, perdi arquivo e não quiser começar tudo de novo. Pra vocês terem uma ideia, ele tá lá nos primeiros vídeos do canal, vou descer aqui lá embaixo. Pra vocês verem quanto tempo faz aqui o Planeta Marte, ó, um ano atrás. Mas eu acho que tá mais de um ano, por que que não mostra? É, eu postei apenas dois vídeos do Planeta Marte, foi o primeiro que eu fiz uma espécie de trailer, galera, ó. Uma espécie de trailer. Só mostrando um pouco o game. Eu vou tirar o áudio aqui, mas vocês vão ouvir aí. Ah, não, mas eu tô no fone, dá pra vocês ouvirem. O carro é bem tosco, bem tosco mesmo. Aí depois, esse aí era uma espécie de trailer, esse daqui, foi já depois que eu fiz a demo. Então, se você quiser testar essa demo, galera, tá bem ruimzinha, mas tá aqui pra download o link do beta aqui, o demo. Tá, o microfone bem bosta, a menina bem bosta, a capa bem bosta, ficou bem bosta. Mas... Tem uma historiezinha e tal. E ficou bem monótono o game, então eu vou tá dando uma melhorada. Agora a gente tá com o Unity 5, galera, agora. Vai facilitar pra gente trabalhar com gráficos melhores, com as animações melhores, eu tô com o microfone melhor pra gravar áudio. Então, vai ser uma coisa bem diferente, vocês vão... eu acho que vocês vão gostar. Então... Provavelmente, em alguns meses aí eu vou tá postando... Em alguns meses, em algumas semanas eu vou tá postando novidades aí sobre o Planeta Marte no canal. Espero que vocês gostem. Eu acho que em breve aí vai ter um vídeo novo no canal, sobre uma parceria que talvez dê certo aí que eu tô fazendo. Então, vamos aguardar coisas novas aí no canal, que caralho, tá massa, tá muito foda. Se você gostou dessa novidade que eu apresentei pra vocês, galera, deixa o seu like aí no vídeo, comentem o que é que vocês acham. Divulguem pros seus amigos pra conhecerem o meu canal, pra conhecerem o game, pra apoiarem, beleza? Então é isso aí, valeu, falou. Até mais, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.